Deque, a gente casa agora. Se você quer mesmo ler essa carta, eu lá pra dentro. Amanda! Eu quero ir embora daqui contigo, Amanda. Eu não quero que fique de uma lembrança da Marcela que eu não acho. Não falo mais nada, meu doutor. 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 Você sabe, você sabe, qual é a última...